Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta As meninas do cabaré ninguém aguenta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Caralho, isso é autêntico Cada produção é uma bomba Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta As meninas do cabaré ninguém aguenta Ai que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Caralho, indício autêntico, cada produção é uma bomba Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado